Décimo terceiro congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Sou o deputado Raul Carrião, do PCdoB, Torre do Rio Grande do Sul. Estou nesse décimo terceiro congresso, um congresso de unidade, um congresso de um balanço de dez anos, quase onze anos, o primeiro governo de esquerda, o governo popular democrático, em 513 anos de Brasil. Portanto, um congresso que avaliou os grandes avanços que o povo brasileiro conquistou nesse período, mas também as lacunas que ficaram. Nos faltam as grandes reformas estruturais, reforma carri, reforma urbana, reforma política, a democratização dos meios de comunicação, a reforma tributária e assim por diante. Ou seja, precisamos consolidar os avanços conquistados, que foram muitos, mas que são uma grande mobilização do povo brasileiro. O povo saiu às ruas e, na verdade, no fundo e no fundo, é esta aspiração de grandes transformações que saíam e que a direita procurou manipular. Precisamos estar à frente das massas, para que esse impulso de massas, essa vontade de avanço no nosso Brasil, se consolide em transformações e futuramente na construção social. 13º Congresso do PCdoB. Para avançar nas mudanças.